Sou Meios Pra Notar Afectar Aquest somriure és part de tu, avui no vull cap repte Crec que he nascut per ser feliç, si mai no he estat subjecte A cap pressió mental deu ser que el meu cap no tolera Cap concessió de debilitat Somriu, el món està tan perdut 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 Eu vou passar de pressa todo o meu passo porque tenho dret que todo mundo merece um trácter, um chico mais indulgent Potser a gente espera uma catifa sota os peus para não embrutar a sola de um pensamento tão pobre e gris Somriu O mundo está tão perdido Os sonis falam que tu avui Aixequis o no futuro Aixequis o no futuro Somriu O mundo está tão perdido Os sonis falam que tu avui Aixequis o no futuro Somriu O mundo está tão perdido Os sonis falam que tu avui Aixequis o no futuro Somriu O mundo está tão perdido Os sonis falam que tu avui Aixequis o no futuro Somriu O mundo está tão perdido Os sonis falam que tu avui Aixequis o no futuro Somriu Somriu O mundo está tão perdido Os sonis falam que tu avui Aixequis o no futuro Somriu O mundo está tão perdido O mundo está tão perdido Os sonis falam que tu avui Aixequis o no futuro Somriu O mundo está tão perdido Os sonis falam que tu avui Aixequis o no futuro Somriu O mundo está tão perdido Os sonis falam que tu avui Aixequis o no futuro O mundo está tão perdido O mundo está tão perdido Os sonis falam que tu avui Aixequis o no futuro O mundo está tão perdido O mundo está tão perdido Os sonis falam que tu avui Aixequis o no futuro O mundo está tão perdido O mundo está tão perdido Os sonis falam que tu avui Aixequis o no futuro Aixequis o no futuro O mundo está tão perdido O mundo está tão perdido Os sonis falam que tu avui Aixequis o no futuro O mundo está tão perdido O mundo está tão perdido O mundo está tão perdido O mundo está tão perdido